Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Eu Advogado. Que honra, que alegria receber cada um de vocês. E, gente, hoje os convidados, os caras são feras. E vocês vão se encontrar, vocês vão se reconhecer um pouquinho na história de cada um deles. Por quê? Todos eles começaram do zero, começaram de baixo, sem nenhum padrinho na advocacia, sem uma maior condição financeira. E, gente, estão construindo ali múltiplos seis dígitos. Tem convidado aqui que já bateu sete dígitos. E não é de valor de ação, nada disso, não. É de honorários recebidos. Então, gente, hoje uma grande honra receber aqui os meus amigos Emerson Ribeiro, de Camacã, na Bahia. Seja muito bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado a ganhar que está acompanhando a gente aí. Gratidão. Então, vamos compartilhar aí, Robson, um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente aprendeu aí durante o curso e do que a gente aplica aí na prática durante a nossa advocacia. Está ganhando dinheiro ou está pagando de boleto com dificuldade? Estou ganhando dinheiro, tem que ser modesto. Que bacana, que legal. E também aqui, quero apresentar para vocês diretamente, vamos sair do Nordeste, vamos agora lá para a região Sul. Primeiro, quero apresentar para vocês o William Ness, lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado, Roger. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bora se dar de quantos mil habitantes? 200 mil habitantes. Advoga quanto tempo? Um ano e quatro meses. E está fazendo uma média de quanto por mês na advocacia? Uma média bem boa, suficiente para viver. Bacana, legal. Então, gente, olha só. Nós vamos abrir aqui, nesse dia, nesse episódio, todas as estratégias. Vamos abrir aqui, realmente, tudo o que foi feito por eles para poder construir esse resultado. Um resultado realmente bem expressivo, porque eu conheço cada um deles. Obviamente, igual, não vai abrir alguns números ali e faturando, fulano me pagou isso, me pagou aquilo. Mas são números ali que ultrapassam os múltiplos seis dígitos anuais. E a gente vai contar aqui, vai compartilhar um pouquinho dessa estratégia para poder inspirar cada um de vocês e também entregar ferramentas para você poder colocar em prática. E agora, quero apresentar também, ainda na região sul, vamos subir mais um pouquinho, sair do Rio Grande do Sul, vamos lá para o Paraná, de lá para o Paraná. Rodrigo Clostomo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Robert. Um abraço a todos, todos que estão me acompanhando. É uma honra estar aqui presente, conhecendo o Robert pessoalmente, todos os colegas maravilhosos. Espero poder agregar, todos vocês que estão acompanhando a gente, poder agregar para que aqui com o nosso depoimento motive vocês e dizer que vocês podem sim viver da advocacia. Que legal, que bacana. E, gente, o que une aqui a história de todos nós que estamos aqui na mesa é que nós começamos sem nenhum padrinho, né? Sem nenhum padrinho, sem ninguém para poder auxiliar, sem nenhuma pessoa ali para poder desenvolver aquele capital inicial. William, como é que foi o teu início na advocacia? Olha, eu comecei a ver que a advocacia era possível, porque eu sempre quis advogar, estava conversando com o Rodrigo até, eu sempre quis advogar. Era algo que eu gostava de fazer. Mas eu achava que eu não poderia viver de advocacia. Sim. Porque isso demandaria honorários regulares e eu achava que isso não era possível. Eu achava que isso não era possível até assistir uma palestra que virou a chave para mim. E a palestra foi a palestra do Robert, uma palestra gravada no YouTube, que aquilo ali virou para mim. E eu conheci o canal. Quando eu conheci o canal, eu comecei a aplicar as estratégias, teve uma lacuna ali, acho que todo mundo passou aqui por isso, uma lacuna entre solicitar a OAB e pegar a credencial. Sim, sim. Nessa lacuna, eu maratonei os vídeos do Robert. Maratonei. Quando eu peguei a OAB, eu comecei a aplicar, e eu vou te dizer, eu comecei a ganhar dinheiro na advocacia no primeiro mês. Cara, você ganhou dinheiro então com conteúdo gratuito aqui do canal O Advogado. Com certeza. E virou a chave total. No primeiro mês, sem mentira nenhuma. No primeiro mês, eu comecei a ganhar dinheiro. Do segundo mês em diante, aquela promessa do Robert, DSK, que é modesta, do segundo mês em diante. Na verdade, eu vou me retratar aqui, eu vou me retratar, porque eu vendo para vocês, para poder fazer uma construção ali de 10 mil reais por mês com os meus treinamentos, mas é uma grande mentira, né? Porque, na prática, vocês estão vendo que o faturamento é muito maior, né? Do que esses 10 mil reais. É porque, cara, quando eu falo 10 mil reais, eu considero que 10 mil reais tinha que ser o salário mínimo de um advogado. Para um advogado poder viver de uma forma ali simples, humilde, para ele poder, pelo menos, falar, cara, pago as minhas contas, fazer uma coisinha ou outra, no mínimo, no mínimo 10 mil reais. E eu mostro para a galera que, cara, 10 mil reais, você não precisa ter uma grana para poder, às vezes, colocar em Google Ads, em Facebook Ads, para poder girar, né? Esse capital. Você começando ali sozinho, com essas ferramentas, tinha alguma coisa mirabolante que estava longe do seu acesso? Absolutamente nada. Posicionamento. Posicionamento. E, às vezes, eu recebo mensagem de alguns de vocês, lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, quem não me segue, Instagram, arroba Robert Bezerra, dizendo o seguinte, pessoa, não tem dinheiro para investir em treinamento, não tem dinheiro para investir em nada. Eu falo, cara, dá uma maratonada lá no canal do YouTube. Você dá uma maratonada no canal do YouTube, já dá para construir esse salário. E aí, depois, você pega essa grana e investe em treinamento, investe em ferramentas para você poder seguir em frente, para você poder continuar crescendo. Eu já ia me esquecendo, gente, já ia me esquecendo. Eu gosto de botar um louvor aqui no podcast, logo no início. Diretor, solta o louvor para mim, por gentileza. Já está engatilhado o louvor aí? Está de sacanagem, né, vocês? É um louvor, cara. É uma coisa linda, gente. É uma coisa linda. Nesse momento, eu quero entregar... Você não tem jeito de audiência, não. Nesse momento, eu quero entregar para o Emerson a camisa do Flamengo. Por quê? Porque ele fez comigo uma aposta, uma aposta pública no Instagram, que se o Flamengo ganhasse a Libertadores, ele vestiria a camisa do Mengão. Então, Emerson, por gentileza, o teu podcast vai ser utilizando a camisa do Flamengo. Pode colocar o paletó por cima, não tem problema. Mas aproveita aí para poder vestir o seu paletó. Enquanto isso, pode cortar a imagem em mim aqui, para vocês não acompanharem essa cena de striptease que está acontecendo. E eu vou bater um papo aqui com o Rodrigo, enquanto o Emerson vai se aprovando. O Emerson, hoje, ele vai se converter. Ele vai se converter à nação, velho. Eu tenho certeza. O cara já está quase emocionado aqui. Rodrigo, como é que foi o seu início? O seu início foi tranquilo? O seu início foi complicado? Você tinha padrinho? Como é que foram os seus primeiros passos na advocacia? Então, Robert, o meu início foi bem complicado. Eu tenho a B desde 2013. Quando eu te conheci foi em dezembro de 2019. Então, desse período de 2019, seis anos praticamente, comentei com o Dr. William ali. Poxa, cara, é aquela história. Ganhava dinheiro? Ganhava, mas não é na proporção mínima até que você mencionou aqui dos 10K. Tirava uma média de quanto, Ant? Nossa, cara, era aquela proporção assim, Robert, eu tenho uma conta para pagar e aquele desespero, sabe? Aquela coisa assim, só para se manter mesmo. Sim, sim. Então, o que acontece? Isso me atrapalhava também no seguinte sentido, que eu acho que muitos advogados devem passar por isso no início, que você pensa, poxa, tem aquela conta para pagar. Um cliente, às vezes, que ele pode te proporcionar na ação ali, naquele atendimento honorário de 10K, você fica tão apavorado pensando na conta para pagar. Você acaba, às vezes, fecha por 1.500, parceiro. Você fica desesperado. Você não tem técnica nenhuma. Minha família, família humilde, meus pais vindo do interior, lá na minha cidade, é na Lapa, no Paraná. Quantos mil habitantes lá em Lapa? Entre 45 e 50 mil habitantes. E vem cá, e dá para ganhar dinheiro em cidade de 45, 50 mil habitantes, interior? Nossa, a cidade é assim, como é lá na cidade da Lapa, tem muitos advogados bons lá, só que o que acontece? Quando a cidade é pequena, é melhor, porque você tem aquele contato pessoal, todo mundo se conhece, o marketing offline se torna mais fácil, aquele boca a boca. A questão do online também ajuda. Lá na minha cidade, por exemplo, muitos... Eu, sinceramente, não tinha visto o advogado gravar vídeo lá. Então, eu dei início ali, os outros advogados também, daí começaram. Então, assim, resumindo, o início, sem padrinhos, sem nada, você inicia às escuras. A faculdade, ela não te prepara para esse mercado que está ali. É uma situação... Quando, de 2013 a 2019, eu fiquei nesse limbo, né? Ficava só... não ia para frente. Dezembro de 2019, eu chego, estou dentro do meu carro, na frente do escritório, e eu olho, assim, no Instagram, e tem uma postagem sua lá dizendo, assim, ah, vem aqui, mentoria... é uma mentoria coletiva, né? Sim, sim. E eu olhei e falei, cara, meu último dinheiro, o que eu faço, meu Deus? E agora? Pego, não pego? E eu tinha uma audiência em outra cidade. E época de Natal, né? É época de Natal, filha pequena, você pensa, pô, compra um treinamento, compra um presente para a filha, compra uma coisinha ou outra aqui para ser de Natal. É realmente uma decisão difícil, né? Não, e tudo difícil, Robert. E, assim, o pessoal pode até falar, cara, mas você ficou 2013, 2019, você não tinha cliente? Tinha cliente. Só que o que acontece? Como eu não sabia técnica nenhuma, não tinha nada, experiência nenhuma, zero, eu atendia, por exemplo, 10 pessoas, se convertesse em um contrato, era lucro. Então, não tinha essa prática. Tudo começou a partir do treinamento, 2019, de início. Já na primeira aula, eu apliquei uma técnica que foi ensinada pelo Robert, já deu resultados. E aí, eu vi que a gente, conforme o Dr. William falou, tem material bom no canal Eu Advogado, a mentoria é perfeita, só que o que é a situação? As pessoas, elas, às vezes, estão com muita obesidade de informação. Sim, sim. Elas pegam, pegam, pegam informação e não colocam em prática. E eu acredito que a grande diferença ali foi, eu, poxa, primeiro, está na necessidade, né? Porque eu nunca fui, nunca fui de família rica, nem nada. Está na necessidade. Você pega um professor que está disposto a te ensinar. Ele te ensina, te dá as ferramentas, você tem que fazer o quê? Cara, eu pego essa ferramenta, eu vou aplicar. Então, a aplicação ali, que é o grande X, a grande fase. E foi bênção, meu irmão. Eu só agradeço todo dia a Deus e por colocar você na minha vida. Que legal, meu amigo. Posso falar em números aqui? Pode, fica à vontade. Beleza. Rodrigo, primeiro ano, depois da mentoria, os próximos 12 meses, os 12 meses seguintes, quanto de faturamento? Ele liberou 200k. 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 E depois, no ano seguinte, nos outros 12 meses? No ano seguinte, foi mais de 800k. Só que aí, nesse ano, eu fechei uma ação, que só essa ação, ela me deu 500k de honorários. Legal. Só que, outra situação aqui também, que eu quero deixar bem frisado para o pessoal que está acompanhando, é o seguinte, ah, o cara teve sorte, né? Ah, caiu lá aquela ação, lá que deu um... Não, não é assim que funciona. O cliente chega... Cara, eu lembro. Eu lembro desse cara, porque você comentou comigo. Eu comentei. Era algo bem legal, cara, que todo o passo que o Rodrigo ia dar, e estava com dúvida, alguma questão, ele falava comigo. Ele conversava comigo, pedia conselho. Então, isso daí, realmente fez ele dar ali mais alguns passos. Eu digo o seguinte, cara, todo mundo tem que ter pessoas para você poder pedir conselho. Ninguém nasce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho as pessoas que me dão ali os meus conselhos, que quando eu preciso dar algum passo, fazer algum investimento, que eu vou lá e pergunto. E o Rodrigo fez isso. Eu lembro, Rodrigo, de quando você entrou em contato comigo, que você estava na negociação ainda, desse que gerou para você esse resultado de 500 mil reais só de honorários, né? Só de honorários. Nesse acordo. E o que você acha que foi determinante ali nessa negociação? Olha, Robert, primeiramente o fechamento do contrato com o cliente. O famoso beijo na boca aqui, quem faz treinamento do Robert sabe o que é. O primeiro passo foi isso que eu estava falando aqui, porque a cliente chegou até mim, se eu não soubesse as técnicas que eu aprendi, que eu já vinha treinando desde dezembro de 2019, eu não ia fechar o contrato. Eu ia deixar escapar e a chance de ouro. Então, o que acontece? Eu falo para o pessoal, você tem que se preparar? Tem. Por quê? Porque vai chegar a oportunidade de estar preparado. Então, você tem que investir em você, em conhecimento e pôr em prática. Fora o fechamento do contrato, eu fechei esse contrato, era final de ano também, em dezembro, eu comecei as negociações. Quando eu dei início às negociações, lá com a outra advogada, eu comecei a trocar ideia com o Robert. Por quê? Porque já começamos as negociações em valores altos, ainda não era o valor final. E dá aquela vontade, né? Bate aquela ansiedade. Poxa, eu vou fechar esse contrato, eu já estou tudo afobado. E eu falei, Rodrigo, deu aquela ansiedade, não deu? Para poder fazer negociação. Deu ansiedade, deu ansiedade. Porque às vezes você está com uma oportunidade, você tem uma oportunidade de ouro, te oferece o primeiro valor, que às vezes vai te dar ali 50 mil reais de honorário. Você fala, pô, daqui já é um valor legal, né? Ou então 100 mil, 150 mil, você fala, pô, acho que chegou a hora de parar. Robert, o que acontece, meu irmão? Como eu estou falando aqui, eu estava me preparando desde dezembro de 2019. Você sabe, meu irmão, eu fui lá, eu assisti as aulas, eu acompanhei todas as aulas ao vivo. Que para mim foi ainda mais, o que foi forte mesmo, essa questão de acompanhar os encontros ao vivo. E mesmo eu estando com toda essa bagagem, eu senti ansiedade. Imagina um advogado que não tem esse preparo. Faixa branca. Exatamente. E aí eu cheguei lá e falei, Robert, agora, meu irmão, eu estou... Ele falou, segura, lembra aquilo lá que eu ensinei no curso? Segura, segura, deixa ele pensar lá. Desapega. E fui, fui aplicando todas as técnicas. Meu Deus, não acredito. E aí chegou ali R$500 mil no horário. Exatamente, gente, fechou. E veja, é um contrato que, quando eu fechei, eu já cobrei um valor inicial. Então ela me deu um valor inicial, comecei as negociações, fechei o contrato e mais R$500 mil. Que bacana. Então você veja, a partir daí, Robert, você pensa assim, você veja, eu comecei praticamente do zero. Então eu fechei R$500 mil, depois veio essa de mais de R$800 mil, mas nessa de R$800 mil tem a questão dessa ação de R$500 mil. Então eu tenho aqui um faturamento fora dessa ação de R$300 mil, R$200 mil, R$300 mil. E hoje a meta, R$10 mil semanal. E tem como bater. Os advogados aqui sabem que tem como fazer. Então é só agradecer, meu irmão, é só gratidão. Eu digo que o mérito é sempre de vocês, que resolvem investir no treinamento, que colocam as lições em prática, que trabalham. Quantas pessoas já não tiveram acesso às mesmas ferramentas, às mesmas oportunidades e não colocaram em prática. Isso aqui não é uma fórmula mágica, não é algo que a pessoa vai comprar o treinamento, meu Deus, no dia seguinte tem R$10 mil na conta. Não, tem todo um trabalho para poder ser feito. Não, não é fácil, não é fácil, não é nem um pouco fácil. Tem comprometimento, tem que botar a cara, tem que botar em prática, tem que fazer acontecer. Mas quando a gente se propõe a isso e faz a coisa acontecer e a gente vê o resultado virar, a gente vê se não fosse alguém mostrar qual era o caminho, economizou anos de advocacia. Para mim, economizou anos. Um ano e quatro meses com o resultado que eu tenho, eu não sei quantos anos eu levaria para aprender o que eu aprendi com ele em, não sei, quatro, cinco encontros. Esse é o intuito da mentoria, né? Todo mundo quando investe numa mentoria, um treinamento, seja meu, seja de qualquer outro profissional, em outras áreas também, é você encurtar o caminho, né? Você encontrar uma pessoa que de fato já trilhou esse caminho que você quer trilhar. Tomar cuidado, pesquisar, né? Porque tem hoje os estelionatários aí na internet, às vezes vem de um curso, treinamento, fiz isso, fiz aquilo, arrasta para cima. Não, mas espera aí, tem história, não tem história, né? Então isso daí realmente é fundamental. Mas não, espera aí, espera aí, deixa eu apresentar, deixa eu apresentar. Gente, olha que coisa mais linda, olha que coisa bonita. É, você está emocionado de estar com a camisa do Flamengo? Cara, não é um pouco. Inclusive eu trouxe a camisa ali do Vasco, que é preta e branca, e combina muito mais com o estúdio aqui. Não, não combina não, velho. Não combina não. Você tem um estúdio tão bonito, arrumado, e vir um cara vestido isso aqui, cara, sinceramente você está sujando a imagem do estúdio. Olha, aproveita, aproveita, entendeu, cara? O muro está baixo, vem para cá, vem ser feliz, daqui a pouquinho vem o Mundial. Para com esse negócio de comemorar quarto lugar em Série B, velho. Não, esse negócio não é de Deus não, cara. Cara, a gente tem história, então não se discute. O Vasco tem história, mais de 100 anos, é o melhor time do Brasil, não tem ponto de correr. Cada um com seus vícios, né, cara? Cada um com suas manias, nem todo mundo é perfeito, né? Todo mundo tem seu defeito. Mas é, Emerson, diga aí para a gente, cara, tua cidade de Lacamacan, quantos mil habitantes? Minha cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes, quase 30 mil. Pouco mais de 30 mil. E, cara, é viável advogar em cidades desse tamanho? Com certeza, Robson. Para mim, foi extremamente viável, eu digo por quê. Eu estava conversando comigo aqui antes de começar o podcast, e eu iniciei na advocacia, antes de ser advogado, eu era representante comercial. Então, eu atendia, mais ou menos, como representante comercial, umas 11 cidades, todas essas cidades pequenas. A maior cidade que eu atendia era a minha própria cidade, que tinha pouco mais de 30 mil habitantes. As cidades ao redor ali, tem cidades de 15 mil, 10 mil, 11 mil habitantes, são cidades bem pequenas. E o que acontece? Existe demanda. Sim, porque as pessoas, apesar de uma cidade pequena, tem demanda judicial. Só que o que acontece é que alguns advogados, eu digo a maioria, pelo menos na minha cidade, não utilizam certas técnicas. Então, ainda um pouco, não sei se seria a palavra correta, naquela advocacia antiga ainda, totalmente offline. E eu, como jovem advogado, e eu já queria advogado desde a faculdade, eu já cheguei, eu falei, eu tenho que fazer um diferencial. Porque eu, como representante, quando eu comecei a ser representante, para eu conseguir aumentar minhas vendas, eu fui buscando um diferencial dentro da venda, para poder vender melhor o meu produto, e conseguir ter um faturamento bacana dentro da representação comercial. E quando eu fui para a advocacia, eu falei, eu tenho que ter um diferencial dentro da advocacia, para eu poder crescer, para eu conseguir ganhar o destaque. Porque eu já entro na desvantagem, estou entrando para o último, tem gente que tem 10 anos de advocacia, já tem nome na cidade, e eu estou chegando sem nenhum padrinho, como foi dito, não tenho um pai, não tenho mãe, ninguém na advocacia. Então, eu fui o primeiro advogado da minha família. Minha mãe é semelhante alfabeto, meu pai não estudou também. Então, eu vim, literalmente, sem padrinho algum e do zero. Então, eu já cheguei, entre aspas, na desvantagem. Então, o que eu busquei? Eu falei, eu tenho que ter um diferencial. E aí, eu comecei a advogar sozinho. Advogava, trabalhava como representante. Advogava, trabalhava como representante. Mais ou menos um ano, não foi o Hobart, depois de advogar, eu comecei a comer o Hobart pelo YouTube, e um vídeo dele me identificou, que é a questão do vídeo que ele fala do nicho. O vídeo polêmico. Os gurus de internet lá ficaram raivosos. Sentido, sentido. Porque, quando eu comecei a advogar, e aí conversam com alguns de acordoes antigos, falam, não, tem que inchar. Você escolhe a área de atuação, você tem que pegar só aquela área, acabou. E o que acontece? Chegava o cliente lá de previdenciário, eu falava, não, não pegue para a videnciária, essa pessoa para a videnciária, eu só perguntei, eu perdi dinheiro. E no vídeo, o Hobart ensinava o quê? Eu poderia abarcar outras áreas, obviamente que eu não ia fazer, eu posso fazer parcerias. Então, assim, quando chega no meu escritório, com ação de direito imobiliário, eu não faço, mas eu tenho parceiros aqui. Acabou de fechar uma parceria aqui, né? Eu mando para parceiros que podem poder ajudar e resolver bem a situação. Então, primeiro passo. E aí, aquilo ali gerou uma conexão, até porque também o Hobart, ele veio antes da advocacia, ele trabalhava mais de imobiliário. Então, ele era vendedor também. Era vendedor também, igual eu. Então, com isso, eu cumpri o curso do Hobart. Na época, a gente tinha no total, né, Hobart, sem processo. Isso. No total. Você tinha ajuizado ao longo de toda a sua carreira, né? Ao longo de toda a minha carreira, eu tinha ajuizado sem ações, ao longo de toda a minha carreira. E aí, com isso, eu comecei a botar em prática o que o Hobart tinha passando. E, por incrível que pareça, o primeiro advogado, assim como na cidade do Rodrigo, ninguém utilizava vídeo, não utilizava rede social. E eu fui o primeiro na minha cidade a começar a utilizar rede social. Com isso, eu já gerei um destaque. E aí, a vantagem da cidade pequena, diferente da cidade maior, não tem... É que, na cidade pequena, ao mesmo tempo que você... você consegue criar um nome muito mais rápido. Então, na cidade, também, habitantes. Eu começo a fazer vídeo, rapidinho, todo mundo na cidade está sabendo que sou advogado. O meu nome soprou muito mais rápido do que Iguedemol. É uma cidade maior como o Rio de Janeiro. E cidade pequena é boa para isso, né? Você tem esse efeito dominó de uma forma muito mais fácil. Todo mundo se conhece, né? Aquela questão da indicação. Exato. E aí, como representante... E aí, a primeira dica que o Hobart me deu conversando com o Hobart, eu falei, cara, você é representante, você quer viver de advogação. Eu falei, sim. Então, você tem que se apresentar como advogado, né? Ele perguntou, você vai trabalhar... Como é que você vai trabalhar como representante? Eu falei, não, vou de camisa polo, calça jeans, zapatentes. E aí, cara, comece a ir lá trabalhar de terno. Você está doido, Rob? É. Eu lembro que ele falou para mim, mas aqui é quente, aqui é isso, aqui é aquilo. Eu falei, meu irmão, não é sobre você, cara. É sobre a sua advocacia. Como as pessoas enxergam um advogado, é sobre você começar a vender uma nova postura. E deu, fez diferença, não fez? Exato. E aí, o que acontece? De início, pareceu uma loucura. Eu falei, pô, não caiu da... Caiu muito forte na Bahia, assim como no Rio de Janeiro. E você botou uma roupa social para poder ir trabalhar. Primeiro que representante comercial, nenhum trabalha de roupa social. Todo mundo trabalhava naquele mesmo padrão que eu utilizava. E aí, eu comecei a ir trabalhar de roupa social. E tinha dias, inclusive, que eu cheguei aí de terno. De início, eu fui um pouco mais discreto, calça social, sapato social, camisa social. não botava gravata. E algumas vezes, cheguei a usar gravata e terno. Então, eu já... Quando eu chegava no... Eu atendia supermercado, material de construção e agropecuário, eu chegava para atender meu cliente, o cliente já passava a me ver não só como representante, aí passou a me ver como advogado. E ele já não me chamava mais de MC, ele já me chamava de doutor. Ele já... Na cabeça dele, eu já não era só um representante, eu era também um advogado. E aí, o que que passou a acontecer? Aquele cliente meu, que obviamente, ele já tinha a confiança porque ele comprava comigo na representação comercial, ele passou a ter uma confiança comigo também como advogado. E aí, esse cliente ia surgindo um problema dentro do estabelecimento dele, algum problema pessoal dele. O que que acontecia? Ele ligava para mim e a gente acabava fechando o contato. Então, meus primeiros clientes veio da representação, veio de pessoas próximas a mim. Justamente por um... Simples detalhes. Apenas o fato de eu ter mudado, me apresentado como advogado, surgiu bastante efeito porque as pessoas e os meus clientes da representação passaram a me enxergar como advogado. Que bacana, meu irmão. E hoje você está fechando a média de quantos contratos aí por mês? Robert, já teve mês de bater mais de 200, mas a gente não fecha menos de 150. Isso por mês? Isso, isso porque a gente, nosso foco hoje é juizado especial. Que legal. E dá para ganhar dinheiro no juizado? Tem gente que torce o nariz, né? Juizado especial cível, negócio ali, açãozinha pequena e tal, mero aborrecimento. Dá para ganhar ou não dá? Cara, eu faturo mais de cinco dias todo mês. O faturamento que você deu aí para um advogado de 10k, 10k hoje é o que eu tenho de despesa no meu escritório. Porque a gente tem uma equipe hoje com três advogados e um estagiário, mas se eu já aluguei eu sei o que, então 10k e meia despesa do escritório. Então, minha obrigação é não posso bater mesmo de 10k de jeito nenhum porque é meia despesa. Então, a gente consegue ter um faturamento bem bacana dentro da advocacia e advogado de juizado. Com certeza. Porque, e aí uma coisa que o Robich falou comigo na mentoria, ele tem razão. Eu gostava de advogar na área criminal. Só que ao mesmo tempo o cliente criminal não era um cliente que eu gostava. Eu gostava de estudar penal, gosto do penal, mas o cliente penal não era um cliente que eu gostei. Mas em cidade pequena na parte criminal já é um pouquinho mais complicado porque é uma cidade que tem um juiz só. E aí, quando você pega uma cidade de um juiz só e tem um juiz um pouco mais ídolo, você não consegue ganhar tanto dinheiro. Então, aí o Robich falou, você tem quantos seguidores na rede social? Acho que devia ter uns 3 mil na época. Ah, Robich, tem 3 mil ali. Mas qual a possibilidade de um cliente seu desse aí cometer um crime? Eu falei, pequeno, acho que de 3 mil deve ter uns 10 aí criminosos. E desses 3 mil, qual a probabilidade de um cliente desse comprar um produto não chegar na internet, ter um problema com uma companhia aérea, ter seu nome negativado, ou seja, é muito grande. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. E aí, com isso, eu já gostava de um juizado, comecei a... Eu falei, não, tem razão. Então, eu já estou com a rede social, estou começando a trabalhar na rede social, vou trabalhar na área de consumidor porque é uma área que eu gosto, dominava bem, passei a dominar ainda mais com o curso de juizado especial e surgiu bastante efeito. Deu resultado e a gente está... O nosso forte hoje no nosso escritório é juizado especial. Hoje a gente já tem advogado em outras áreas, então a gente consegue embarcar outras áreas, mas o meu forte hoje é o juizado especial. E dá sim para ganhar dinheiro, não tenho dúvida disso. Hoje a gente não está só na Bahia. Eu fiz o... Contei a quantidade de estados que a gente está hoje, hoje a gente já está em 24 estados. Então, eu tenho um processo em 24 estados, praticamente o Brasil todo. 24 incluindo o Distrito Federal, então 23 estados e mais o Distrito Federal. Então, o nosso escritório já está ativo hoje em 24 estados, então está quase a nível Brasil, coisa que o juizado te proporciona, porque hoje com mais audiências são virtuais, tudo digitalizado, então você consegue advogar hoje a nível Brasil e atender o cliente de qualquer lugar do Brasil. Eu tenho um cliente no Acre, quando é que eu ia pensar isso na minha vida que eu ia atender um cliente lá no Acre? Entendeu? E a pandemia foi algo realmente catastrófico, algo realmente duro para a vida de todos, principalmente para quem perdeu ali em entes queridos. Mas a pandemia também ela deu uma acelerada nessa virtualização dos atendimentos e também para poder fazer com que os clientes eles ficassem menos resistentes, porque todo mundo foi obrigado no ano de 2020 a ficar dentro de casa. Então as pessoas elas começaram a consumir, a se relacionar através do online, mesmo pessoas que não tinham hábito de consumo no online acabaram consumindo alguma coisa de forma online. e isso daí foi bom para poder quebrar aquela objeção, porque sempre existe uma objeção, dá para quebrar com as ferramentas certas de persuasão, se aplicando as ferramentas corretas você consegue quebrar aquela objeção do cara que não está te vendo, nunca te viu, é de outro estado e fala, doutor, nunca te vi, eu sou de outro estado, como é que eu posso confiar? Então essa quebra de objeção ela já foi muito grande agora durante a pandemia, porque já se naturalizou esse atendimento online. você sentiu ali muito dessa barreira, desse bloqueio, como é que você faz para poder quebrar essa objeção às vezes do cliente que é de outro estado? Vamos lá, quando você começa a trabalhar a rede social e você consegue trabalhar de uma maneira bem bacana, você consegue passar uma autoridade para o seu cliente. Então o cliente que me procura de outro estado geralmente é um cliente que ele já me tem como autoridade, porque ele já viu meu trabalho através de rede social, através do nosso site, e aí com isso ele já tem uma confiança pela quantidade de processos que a gente tem, então a gente já tem uma certa autoridade. Quando você atende o primeiro cliente de outro estado e você já tem certa autoridade, já abre metade das portas, então é meio caminho andado. Então a gente não tem tanta essa abstenção em relação ao cliente de outro estado, porque geralmente é um cliente que nos procura, porque sabe que nosso escritório é especialista dentro do consumidor e que faz bem. Bacana. E dentro da mentoria também tiveram parcerias, tiveram boas parcerias dentro da mentoria. Boas parcerias em todos os sentidos. Um abraço, meu amigo Galnardo. Grande, Leonardo. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço, Léo. Parceiro da galera, parceiro que fez aquilo aqui no Grande Emerson. Já fizemos os processos juntos em São Paulo, tudo bacana. Bom negócio. Exatamente, cara. Piada interna aqui, aqui na nossa mesa, no nosso jantar de ontem, mas Léo, sinta-se representado, meu amigo. Mas é algo muito legal, porque às vezes, por exemplo, você pode ter alguma demanda em Santa Catarina e no Paraná, aliás, e você tem o Rodrigo. Então, aqui no Rio de Janeiro, você tem o meu escritório, você tem o do Leonardo, você tem o do Gustavo. No Rio Grande do Sul, você tem o do William. E hoje, você tem muitas parcerias em todo o Brasil para algumas demandas ali específicas? Sim, surgiram parcerias dentro do próprio, através da mentoria Breck. Inclusive, o Leonardo foi, de fato, meu parceiro também, eu captei bastante como eu atingi aquele limite de ações para o Estado, cinco ações anuais, e aí eu encaminhei algumas ações para o Leonardo. Então, o Leonardo foi um dos meus parceiros, eu encaminhei de vez em quando a ação para ele. Até sair a carteira suplementar. No caso da OAB do Rio de Janeiro, eu tive que tirar a suplementar, porque a quantidade de processo que eu tive aqui foi bastante. Sim, sim. Na Bahia, obviamente, que é o meu Estado principal, segundo lugar é o Rio de Janeiro. E às vezes, quando fala de pagar suplementar em outro Estado, você vê que tem advogado que não tem aquela visão de negócios. Às vezes, eu recebo perguntas que diz o seguinte, mas, Robens, se eu tiver muitos processos em outro Estado, aí eu vou ter que tirar suplementar. Meu amigo, se você chegar ao ponto de ter que tirar suplementar em outro Estado, significa que a anuidade você paga com tranquilidade. Você paga à vista ali quando chega o boleto, de uma vez, com desconto, e não tem esse negócio de tem que pagar suplementar, tem que fazer isso. Negócio sem negócio, visão de negócio, né, é, Robens? É aquela piada, uma vez eu conversando com um cliente meu na época de representação, e na época eu pagava, eu ganhava bem já como representante, só que meu sonho era de fato viver na advocacia, porque era o que eu gostava. E aí, tem uma piada que ele me contou, eu falei assim, cara, eu estou pagando um imposto de renda altíssimo, e ele falou, não, isso que acontece, eu tenho um pastor ali, eu vou representar ele, ele vai fazer uma oração por você, e ele vai olhar para você para poder você ganhar menos, porque você não vai pagar imposto de renda, entendeu? Você vai ficar isento, vai ficar isento. Então, assim, se você está pagando imposto de renda, se você está pagando OAB suplementar, é porque você está tendo resultado, então você tem que dar graças a Deus, você está pagando, infelizmente, entendeu? Felizmente, né? Faz parte. Sim, sim. Verdade. E, William, como é que está lá a tua advocacia, quais as áreas que você tem desenvolvido agora no escritório, está fomentando parcerias também, fez parceria com o Léo também, como é que está? Ainda não fiz parceria com o Léo ainda, mas eu tenho, lá eu atuo forte no direito de família, sucessões e imobiliário. Sim. São as áreas principais de atuação. São áreas em que eu não fecho um número de contratos tão grande quanto o do Emerson, mas que o ticket é maior. Legal. O pagamento inicial, e isso é a área que mais me atrai também, a identificação. Então, acho que é interessante, o Rodrigo estava falando sobre isso, a gente estava conversando antes, a gente apura a visão, depois da mentoria, até a gente apura a visão, a gente enxerga oportunidades que antes a gente não enxergava. Passava na nossa frente, a gente não sabia por que a gente não sabia fechar, a gente não sabia conduzir aquele atendimento, ou às vezes a gente tinha medo do valor daquele contrato. O Robert fala, todo mundo tem um valor ali que é o valor de trava, graças a Deus, esse valor foi aumentando, está aumentando, o valor hoje está bem mais alto para poder me estremecer, então a gente vai tendo mais tranquilidade para fechar. Antes, a gente tinha para fechar um contrato de 10 mil reais, eu nunca ganhei 10 mil reais, como é que eu vou fechar? Como é que eu vou cobrar o cliente? Estava pensando com a minha capacidade financeira, não com a capacidade financeira do meu cliente, mas depois disso eu já consegui cobrar, teve pagamento à vista de 24 mil reais, que eu fechei com tranquilidade, o cliente pagou com tranquilidade, porque tinha condições, quem não tinha era eu, e isso vai, a gente vai vencendo e vai enxergando essas oportunidades. Lá em Rio Grande, uma cidade razoavelmente pequena, um pouco maior que é de vocês, 200 mil habitantes, ali em Rio Grande e arredores, tem várias cidades próximas, o que é forte, bastante forte também, é a indicação. E indicação não é só de quem conhece, é de quem sabe que tu é advogado. Quem conhece e quem conhece teu trabalho. Então, às vezes, as pessoas não me conheciam, mas passam a me indicar pelo meu posicionamento, por eu me portar como advogado. Desde que eu peguei a OAB, eu advogo, eu uso terno, gravata, todos os dias, porque eu não quero reinventar a roda. Sim. O cliente tem uma expectativa e eu vou atender essa expectativa. Eu construo a minha autoridade, o Emerson está falando sobre isso, eu construo a minha autoridade antes de abrir a boca. Eu confirmo a minha autoridade quando eu abro a boca, porque eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, eu me posicionando na internet, me posicionando nos espaços em que eu ocupo, na OAB, até no restaurante, a gente se posicionando assim, acaba que vai virando. E aí, quando a gente aplica as outras técnicas ainda que o Robert passa, de prospecção, a gente amplia ainda mais essa cartela de clientes e de oportunidades, sabendo converter, não adianta a gente passar uma grande rede e não saber fechar, não saber converter. Não adianta chamar o cliente, tem que saber lidar com ele depois que vem. Então, e isso vem dando certo. Vem dando certo. E é um sonho a gente fazer o que a gente gosta. Eu falo, claro, não é tudo o que a gente gosta, né? Quem faz o que gosta... Mas, por exemplo, e aquela questão dos resultados também, né, cara? Hoje, pô, tá aqui hospedando a Barra da Tijuca, tá em um dos melhores hotéis da Barra, trouxe a esposa, tá tirando uma semana, né? Pra poder curtir a cidade e é algo que não tem preço, né? O Emerson falou aqui referente à origem dos pais dele e é muito gostoso quando a gente chega nessa fase, né? De poder chegar e proporcionar uma vida mais doce de você estar ali com a pessoa, minha esposa. Minha esposa tava comigo quando eu tava sendo despejado de onde eu morava e ela tá comigo esse ano, tá comigo agora esse ano, a gente foi pra Suíça, fomos pros Estados Unidos várias vezes, fomos pra Paris e como é gostoso poder proporcionar isso pra mulher que acreditou num projeto lá atrás. Hoje, eu digo que se apaixonar pelo Robert Bezerra pronto é muito fácil, agora se apaixonar por um garoto que tá sendo despejado imóvel que mora, que pega a cesta básica na igreja e tem o sonho de ser advogado, cara, isso daí é só uma mulher de verdade que constrói o homem pra poder comprar esse projeto e falar, tô junto e vou seguir contigo. É aquele negócio, eu costumo pensar da seguinte forma, a gente tem que se inspirar em história de sucesso, mas tem que valorizar sempre a nossa. É só a gente que sabe quanto ao Raul. Então, sentado aqui nessa mesa e olhando pra cada um de vocês, sinceramente, cada um de vocês tem a minha admiração. Eu contei pro Robson uma vez, mas pra eu começar a advogar, pra mim já foi um desafio antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu tinha um problema muito forte de dicção. Então, eu não conseguia nem sequer falar praticamente meu nome. Só que desde o colégio eu tive um professor que cursava direito e começou a levar conteúdo relacionado a direito pro colégio e aquilo me deu uma vontade de cursar direito, foi isso que eu quero pra minha vida. E aí tem um professor que perguntou, você quer cursar o quê? Você vai vestibular pra quê? Não é porque eu quero vestibular. Eu falei, não, eu quero cursar direito. Você quer ser advogado? Eu falei, sim, eu quero ser advogado. Mas você não pode ser advogado porque você tem dificuldade na dicção, como é que você vai ser advogado? Você tem que ser bom de oratório, não sei o quê. E aquilo pra mim foi meio que um baque, mas ao mesmo tempo foi um combustível pra poder dizer, não, eu posso, né? Se eu quero ser advogado, independente do que as pessoas vão pensar ou o que as pessoas acham, eu posso. E assim eu fiz. e tem coisas na nossa vida, Rob, acho que ninguém explica e em relação à minha dicção, eu digo que foi Deus. Deus por quê? Porque de uma forma natural foi melhorando, sabe? Eu tenho dificuldade aprendendo em duas letras. Agora que eu estou dizendo isso, vocês vão prestar mais atenção da forma que eu falo, é normal. Mas a vista do que o Emerson era como adolescente e como é o Emerson hoje é outro. Então, foi Deus, né? Primeiro, foi Deus que fez, que fez minha dicção ficar melhor e perder essa vergonha de utilizar a rede social. E quando eu comecei a ter um sucesso a levar que assim, eu falei, cara, eu vou mostrar para essa professora que ela estava errada. E aí depois, quando eu vi ela, as que eu estou com o meu coração, eu falei, bicho, e eu pensei da seguinte forma, não, eu não preciso provar para ninguém que você é melhor, que você conseguiu. Prova para si mesmo. Eu senti dessa forma, sabe? Então, a gente não precisa provar para ninguém que a gente pode chegar onde a gente quer. A gente tem que ser melhor que a gente mesmo todos os dias. eu falo o tempo todo, eu quero ser 1% melhor todos os dias. Se eu conseguir ser 1% melhor todos os dias, a gente vai conseguir chegar ao Need Care. Então, para mim, foi um desafio e estar sentado aqui, para mim, é muito gratificante. porque o Emerson não imaginava que ia ser advogado e muito menos que estar sentado aqui em uma mesa de grandes advogados. E a gente supera, o Emerson falando, vem assim na mente da gente, tudo que a gente passa. Eu trabalhava, eu comecei trabalhando no balcão do fórum, a Vara Cível, Deu um dia, final do expediente, um dos chefes ali falou assim, desliga o computador. Cara, eu vinha, a minha cidade, 40, 50 mil habitantes, é uma cidade do interior. Eu morava, a minha família é do interior dessa cidade, no interior da cidade da Lapa. Então, cara, eu, mais um pouquinho, eu estava quase virando índio. Eu vinha lá do mato mesmo. Eu não tenho vergonha dessa minha origem. E quando eu cheguei lá, cara, computador e tal, ele falou, desliga o computador. Eu achei, cara, igual uma TV, né? Eu lá desligava, não, me humilhavam lá na frente das pessoas. Sabe? E aí, um dia eu atendi lá um certo advogado, ele falou assim, falei, não, meu sonho é ser advogado também. Ele falou, ah, você não tem sobrenome. Então, você falando, a gente começa a ver, né? Quantas vitórias, né? A gente conquistou aí nesse percurso. E é tão difícil, né? Aí você chega, pega a sua OB. Agora eu sou advogado. É mais uma barreira para manter. E aquele negócio, a gente só recebeu ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você recebe pedrada, seja antecidade de vaca, a gente recebe pedrada até hoje, né? A verdade é essa. O Robert bem sabe, né? Eu já tive o posto de o próprio colegas criticar. estou tendo na cabeça que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se eu tenho hoje haters, sempre tem gente jogando pedra, porque a gente vai dar fruto. Então, vamos continuar dando o nosso melhor e acreditar na gente. Porque se eu, de uma cidade de 30 mil habitantes, conseguir ter um sucesso na minha carreira, eu acredito que qualquer pessoa pode, entendeu? E é muito legal esse compartilhamento de histórias, né? Eu não sei qual a fé de todos vocês. Eu acredito em Deus, assim como o Emerson estava falando. E eu respeito a crença de todo mundo, né? Mas realmente tem coisas que são inexplicáveis, né? Eu digo que tem o agir de Deus, a forma como ele age, né? Eu sempre pedia para Deus nas minhas orações, quando ser advogado era só um sonho, né? Era um projeto. E eu pedi para ele para poder colocar no meu caminho as pessoas e as ferramentas necessárias que eu ia fazer a minha parte, que eu ia me esforçar, que eu ia me dedicar. E eu digo, Emerson, que de uma forma inexplicável, que só a fé explica, no dia seguinte eu estava fortalecido novamente, eu estava pronto, papai do céu estava colocando nos meus caminhos ali as pessoas para poder, por exemplo, pagar a inscrição do vestibular, cara, que eu não tinha condições para poder me emprestar uma grana para eu poder me mudar para o Rio de Janeiro, para poder fazer as provas, né? E a gente tem que estar ali pronto, disponível para poder fazer a nossa parte. Gente para poder tacar pedra sempre tem. Por isso que existem alguns projetos que você não tem que compartilhar. Compartilha com a pessoa que você ama e guarda para você e trabalha ali quietinho e deixa os seus resultados falarem por você depois. Eu costumo dizer, eu tenho duas palavras que eu levo muito bem comigo mesmo e quem está nos ouvindo serve até como dica também, são duas. A primeira é meta. Meta é onde você quer chegar, onde você quer alcançar. Isso todos nós temos e a maioria das pessoas tem. Sim. Então, e a segunda delas é o método, né? E aí o problema das pessoas que fracassam tá ok, as pessoas têm meta, mas elas não têm o método. O método é o que você vai fazer para alcançar aquela meta. então, eu tenha sempre metas bem definidas, mas tenha também o método, o que você vai fazer para alcançar aquele seu objetivo. Como é que você vai fazer para poder chegar lá. Então, na minha vida eu fiz isso, tracei metas, mas ao mesmo tempo eu não deixei de tentar de traçar o método de como é que eu ia fazer para conseguir chegar naquele lugar. Então, quando eu comecei a mentoria com o Robert, tudo que o Robert ia me passando, que era o método de onde eu queria chegar, eu ia aplicando. E o diferencial é esse, não adianta você ouvir e não aplicar. Se você ouve, você aplica o método, se você aplica o processo, a sua meta vai ser alcançada. Então, tenha sempre a meta bem definida, mas nunca esqueça do método, o que você vai fazer para poder chegar lá. Sim, e falando dessa questão de treinamento, eu ganho dinheiro com isso? O cara ganho, ganho dinheiro para caramba. Ganho, vamos colocar assim, o equivalente para poder comprar um apartamento da Barra da Tijuca por ano. Só com os meus treinamentos online, sem contar escritórios, outros negócios que eu tenho. Então, eu tenho um faturamento muito bom. Por que eu tenho um faturamento bom, cara? Porque eu sou bom naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho a fazer. Mas, ao mesmo tempo, também, para mim, é um objetivo. Quando eu comecei a lecionar, cara, nunca foi pelo 6 em 7, pelo 7 em 7, pelos números, pela plaquinha das empresas, teve o faturamento e tal, cara, nunca foi por isso. Eu comecei a lecionar, eu falei, cara, eu quero ser professor. Eu entendia que vários mestres haviam passado pela minha vida e quando eles passaram pela minha vida, eles me proporcionaram ferramentas que me transformaram, que me trouxeram até aqui. Tiveram dois mestres que marcaram a minha vida de uma forma muito forte. O primeiro foi o Dorian. Dorian Rangel, ele era diretor de um colégio, lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo, na época era o Colégio Coque, e ele também era professor de Geografia. E teve um dia que eu estava trabalhando como fiscal de provas de um bolsão para poder ganhar 15 reais. Eu vi o Dorian passando ali no corredor, eu falei, cara, quem não chora não mama, né? Falei, Dorian, eu preciso fazer o pré-vestibular, eu quero muito estudar, quero passar na faculdade de Direito, tem como você me dar um desconto? Porque, olha qual era o meu projeto. Meu projeto era, vou pegar um desconto, vou ficar inadimplente, eles não vão proibir a minha entrada, eu vou passar no vestibular, vou trabalhar, depois eu volto aqui e pago a dívida. Ele pegou, virou pra mim e falou o seguinte, Robert, eu tenho uma bolsa de 100% pra dar, uma na parte da manhã, outra na parte da noite, qual que você quer? Falei, quero o da manhã. Quando o Papai do Céu coloca no seu caminho as oportunidades, cara, escolha melhor, escolha a melhor oportunidade. Foi lá na turma da manhã, porque era a melhor turma, ele falou, você vai ter que pagar o material por mês. Eu lembro que o material, acho que era 115 reais por mês. Falei, não, tudo bem. o Dorian do primeiro ao último mês do pré-vestibular. Ele ia pessoalmente no almoxarifado, pegava o material e me dava, e me entregava. Às vezes, quando eu tinha provas pra poder fazer de simulado, eu pedia pro Dorian pra eu poder não fazer, porque eu precisava ficar como fiscal de prova pra poder ganhar 15 reais em cada prova. Quando eu saía mais cedo, eu ia pra cantina do colégio pra poder ajudar a tia do colégio, ela não me pagava, mas ela me pagava em refeição, em lanche. Então eu garantia ali minha refeição da manhã, da tarde e da noite. Então, foram pessoas que abençoaram a minha vida e depois, aqui já na área jurídica, o que me trouxe uma grande inspiração foi o professor Pedro Barreto. Pedro Barreto, ele foi meu professor no exame de ordem, professor de direito tributário, um cara fantástico, sensacional, e que realmente se transforma a vida de muitas pessoas. Eu fiz com ele o treinamento presencial da segunda fase, eram 40 dias ali de aula, todo santo dia, uma pegada bem forte e ele faz de fato ali a pessoa sonhar, ele muda a vida, ele dá aprovação para algumas pessoas, para gente que tem ali problema realmente de memorização, ele conseguia fazer essa galera passar. Então foram mestres que me inspiraram, eu digo que ele me deu a carteira também, eu tenho um carinho, uma gratidão imensa por ele, foi o Pedro Barreto que me lançou nesse mercado de cursos, de treinamentos, ele que me deu a primeira oportunidade, então eu tenho uma gratidão imensa por ele. E o objetivo foi esse cara, eu quero poder transformar a vida das pessoas, nem que seja minimamente, assim como fizeram na minha vida. Ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro é bom para caramba, mas ganhar dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, do bem que você faz para as pessoas, da qualidade que você entrega e consequentemente o resultado, ele retorna para você. Às vezes tem guru de internet que diz, vocês veem ali as minhas redes sociais, às vezes quando eu libero um desconto ali, seja de 10, de 20, de 30, de 40, de 50%, às vezes a pessoa fala, professor, eu não tenho valor integral, eu falo, cara, manda mensagem direto, deixa eu tentar te ajudar aqui de alguma forma, aí tem guru de internet que fala, quem dá desconto é porque não sabe vender. A velha vai para o inferno, entendeu? As pessoas estão pensando na parte financeira, estão pensando ali na imagem, mas não estão pensando mais no ser humano, na pessoa que está ali do outro lado, na pessoa que não tem condições de pagar, o Rodrigo mesmo, o Rodrigo quando veio para o treinamento pegou a última grana que tinha, e isso se aplica muito também à advocacia, é o bem que você faz para as pessoas, é a transformação que você gera para elas que automaticamente isso retorna para você, a sua última preocupação tem que ser financeira, é a última preocupação, está na mesa, vai fazer um negócio, isso não em qualquer profissão, em qualquer área, vai vender um treinamento, você vai vender uma mentoria, você vai advogar, cara, vai para poder fazer o melhor, para poder gerar transformação na vida das pessoas, porque quando você gera essa transformação, automaticamente, o resultado ele vem para você, eu nunca vi uma pessoa competente que faça o que tem que ser feito, fala, pô, estou passando dificuldade, estou passando necessidade, não tem, o Emerson falou uma coisa e é muito verdade, em relação à disputa, à concorrência, não existe concorrência na advocacia, o maior concorrente é você mesmo, é a vontade de procrastinar, é a vontade de não gravar um vídeo, é a vontade, a falta de vontade, de fazer uma postagem, de traçar uma estratégia, de ir para o Market Offline, porque o Market Offline, ela funciona, aquela advocacia tradicional, e ela não pode ser esquecida, deixada de lado, de jeito nenhum, mesmo com essa chamada, nova advocacia, então, é você pegar e brigar, lutar contra, o estado natural, que nós temos, de querer, só curtir a vida, de só viajar, de só descansar, mas quem faz aquilo que gosta, é criança, adultos fazem, aquele negócio, isso você disse até em um curso, eu vi você falando isso, eu acho que foi na aula 1, salvo engano, do eu advogado, e você falou bem assim, isso que estava, também no início, e você falou, o feito é melhor do que perfeito, sim, e isso, e eu só falo na minha edição, o tempo todo, gente, não espere o melhor momento, para você começar alguma coisa, às vezes, esse melhor momento, que você está esperando, não existe, o melhor momento é agora, então começa, antes, feito do que, melhor feito do que perfeito, então se você, às vezes as pessoas se procrastinam demais, esperando o momento perfeito, esse momento perfeito nunca chega, e essa pessoa nunca começa nada, e o treinamento também, provavelmente para vocês, proporcionou igual para mim, tanto o fechamento de contrato, como na negociação, dentro do processo, para você fechar acordos, ele te auxilia nisso também, sim, e o pessoal, pelo menos eu tive essa experiência, quando a gente sai da faculdade, tem o grupo de pessoas, que vai estudar para concurso, e aí às vezes, as pessoas acabam ficando, depois vão advogar, por segunda opção, como frustração, ou só para ganhar tempo de atividade, e tem o pessoal que vai advogar, tu nunca vê ninguém, que vai estudar para advogar, ou vai estudar para concurso, ou vai advogar, e aí, essa virada assim, de tu te preparar, porque não é só jurídico, jurídico é importante, eu sempre estudei muito, sempre estudei muito, eu originalmente, eu queria medicina, é mesmo? queria medicina, no primeiro ano do ensino médio, eu queria fazer engenharia do computação no ITA, credo, e aí, eu queria muito medicina, inclusive a maior parte dos meus amigos, hoje são médicos, por causa dessa, dessa, dessa parte, e eu fiz, eu fiz três anos de cursinho, eu passava em direito, desde o primeiro ano, fiz três anos de cursinho, e eu fiz, graças às pessoas, que me abençoaram também, eu tive o professor Fábio, dono do Delta, lá de Rio Grande, o pessoal do Mediades, o professor Delmar, que hoje é professor do IFE, lá no Rio Grande do Sul, me dava bolsas, bacana, então, com bolsa, eu consegui estudar, para hoje, eu conseguir, ter o que eu tenho, então, eu sempre estudei muito, teve uma época, eu trabalhava à noite, eu virava à noite, de sexta para sábado, eu acordava, eu passava, acordava não, ficava de virada, eu estudava o dia inteiro, tá liberado, irmão, pode botar ali, a tua outra camisa, cara, tá liberado, beleza, só espera, quando a imagem estiver aqui, na gente, quando eu estiver batendo papo com o Rodrigo, para a câmera não pegar você, que ninguém, ninguém é obrigado a aguentar, o Emerson trocou, eu estou aqui no estúdio, a audiência caiu, depois que eu cheguei a camisa do Flamengo, aí, se o pessoal ver eu trocando a camisa, a audiência vai lá para cima, vai explodir, né, tá certo, é ou não é, eu falo aí, grande parceiro, Léo, né, então, só conclui aqui, William, que eu vou passar para o Rodrigo, para ele também falar, se quiser fazer, depois a gente volta, faz um corte e volta, enquanto ele troca, a câmera é a mesma, o cara te atrapalhou, te cortou, estava com o manto sagrado ali, começou a coçar, não sei porquê, começou a se coçar, o cara, quando gosta de coisa ruim, não adianta, vamos lá, Rodrigo, para você, como é que está hoje, a tua nova realidade, como é que ia poder proporcionar isso, para a sua esposa, para a sua filha, de realmente viver da advocacia, poder proporcionar o melhor para elas, e ter um caixa, né, não vou falar o valor do teu caixa aqui, mas ontem você falou, pô, é um caixa bem legal, bem bacana, que te mantém ali, mais do que um ano, né, se você quiser parar de trabalhar. Colchão financeiro aí, né, sempre tem que ter, né, olha, Robert, para mim melhorou muito, até, eu tenho uma filha, ela tem três anos de idade, então, é uma benção você poder dar as coisas para o teu filho, pedir um alimento, até um brinquedo, às vezes, ali você tem aquela condição, né, eu me recordo na época lá, que eu era criança, às vezes você pegava um brinquedo no mercado, teu pai, não, não tem, né, sim, e hoje você poder fazer, é, é muito gratificante, é, poder ajudar, eu ajudo também, o que eu posso, meu pai, porque eu reconheço meu pai e minha mãe, quanto fizeram por mim, né, hoje eu sou quem sou, graças a eles, verdade, e, minha esposa, né, você veja, eu, Robert, estou, é, por mais que eu comecei essa nova jornada, a partir de dezembro, eu ainda não tinha saído do Paraná, né, vamos falar assim, minha primeira viagem é aqui para o Rio, que legal, e ainda mais por causa do volume de trabalho também, né, volume de trabalho, Robert, ser bem sincero para você, muitas pessoas falam, ô, Rodrigo, você parou até às vezes de postar o vídeo, cara, eu aprendi uma coisa muito importante com o Robert, é importante fazer o marketing, é importante, você tem que estar ali sempre, mas você tem que cumprir o que você prometeu, você tem que prestar um serviço de qualidade, você tem que entregar até o melhor para o cliente, e várias vezes, eu até entrei em contato com você, falei, Robert, não estou dando conta aqui, cara, você falou, para, faz a lista, do jeito que eu te ensinei, dá prioridade para o trabalho, entrega o que você prometeu, depois volta aqui, então, é sempre, né, troca essa ideia, tem essa visão aí com você, e eu sou grato por isso, Robert, por poder dar uma condição melhor, minha esposa está aí junto comigo, pô, vocês estão num hotel bacana pra caramba aqui na Barra da Tijuca, né, tem de tudo lá, né, ontem você deu até uma orientação para ela, foi, foi, pô, os melhores restaurantes aqui, rapaz, ele ficou no prejuízo, só recebendo notificação, só notificação no meu cartão, brincadeira, mas está sendo benção, Robert, eu sou grato, e agora, né, tem que começar também a desfrutar, foi uma coisa importante, você falou ontem, o trabalho, ele é muito bom, mas essas viagens, esses encontros, né, essa questão do network, isso daí, além de gerar também trabalho, te fortalece, ele te gera mais, te recarrega as energias, né, esse ano mesmo, pô, viajei pra caramba, cara, esse ano, vou a quarta vez agora para os Estados Unidos, fui para a França, fui para a Suíça, para Aruba, para Curaçao, aí o pessoal vai, pô, mas como é que faz? Me cerquei, equipe, equipe, delegando, né, chega um momento para você poder escalar, você tem que delegar, você tem que ter pessoas ali do seu lado, abraçar ali o seu time, estar junto com eles, para eles poder comprar o projeto junto contigo, para você poder ter essa tranquilidade, poder usufruir, esse próximo ano agora de 2023, vai ser um ano já que eu vou viajar muito pouco, e uma coisa que eu falo, gente, não se enganem com postagem, com coisa de Instagram, tem gente que se compara, né, com Instagram, pô, não estou viajando, não estou isso, não estou aquilo, cara, cada um tem uma história, cada um tem um momento, cada um tem uma fase, esse ano eu viajei pra caramba, ano que vem, acho que eu devo fazer uma, duas viagens no máximo, por conta do processo de expansão do escritório, por conta do novo projeto da minha esposa também, então, você pegar e viver esses momentos, usufruir, a gente vai usufruir ainda de formas melhores, hoje, poxa, eu tenho uma alegria muito grande, cara, de poder estar ali na minha casa, e olhar pra minha casa, olhar pro meu quarto, pra minha cama, e ser mais confortável do que o quarto de qualquer hotel que eu me hospedo, isso não tem preço, de pegar e olhar ali pra varanda, janela ali, e ter uma vista que, que é uma vista bonita pra caramba, que normalmente você tem quando você vai viajar, isso é muito gostoso de poder proporcionar pra sua família, eu sou definitivamente contra aquele chamado marketing ostentação, é, o cara ali no carrão, quer saber como é que eu fiz isso daqui, arrasta pra cima, ó gente, tô aqui, olha só o que eu tô comprando, isso daí pra mim, assim, no meu ponto de vista, muito respeitosamente, mas é coisa de retardado, não, é coisa de retardado, pelo amor de Deus, eu teria vergonha, cara, de fazer esse tipo de, ah, traz resultado, traz resultado, se não trouxesse, essa galera não faria, agora, entre vender a minha alma, e manter os meus valores, eu prefiro manter os meus valores, se eu fizesse um tipo de marketing desse, eu tenho certeza que a minha mulher se envergonharia, cara, a pessoa que eu tenho que me preocupar em primeiro lugar é com ela, e também outra questão, eu quero ser reconhecido pela qualidade do meu trabalho, não quero ser reconhecido pelos bens materiais que eu tenho, os bens materiais, quem tem que usufruir, é você e sua família, ponto final. Exatamente. Perfeito. Emerson, agora, pô, tu não tá mais bonito que nem antes, cara. Muito legal, muito legal, eu tava coçando a... Emerson, projetos agora, pro ano de 2023, qual que é a sua pretensão? Bom, é dezembro, a partir, quando der o recesso agora, eu vou dar uma reformada no instrutório, legal, a gente vai conseguir botar, todo o instrutório nosso vai ser tudo no pré-moldado, a gente vai conseguir fazer todos os móveis planejados, a gente vai conseguir fazer uma área bem Instagramável, pra que a gente consiga gravar vídeos com melhor qualidade também, pros nossos servidores e pros clientes, e vamos contratar mais um advogado, confere em Deus a partir do começo do ano também, mais tardar até a fevereira dele contratar mais um, e a expectativa é de crescimento, expectativa de crescimento, mas sempre com os pés no chão, com os pés no chão, porque no sentido, no sentido que a gente, pé no chão, pra que a gente consiga crescer, mas sempre firme, pra que a gente consiga alcançar nossos resultados, então a gente vai contratar, mas porque a demanda vai aumentando, o que vai aumentando a gente vai contratar, vai entender isso. Tem que aumentar a equipe, e é um conselho que eu deixo pra todos vocês que estão aqui na mesa, que vão começar agora a escalar, começar a contratar a equipe, a gente já estava batendo esse papo ontem, pra vocês de casa também, a sua equipe, ela é fundamental, e ela tem que estar motivada, a pessoa quando ela está trabalhando no seu escritório, ela tem que ter perspectiva de crescimento, perspectiva de ganho, de poder avançar na carreira, porque senão daqui a pouco você tem uma rotatividade muito grande, e essa rotatividade muito grande, ela não é boa, ela não é benéfica, então você tem que ter pessoas que vestem a camisa, que jogam ali junto com você, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da minha equipe, e eu digo, cara, eu não quero ganhar sozinho, eu não quero enriquecer sozinho, eu quero que essa galera que está comigo, que abraça o projeto, que eles também realizem os seus projetos pessoais, então é um pilar fundamental, se você quer crescer, quer avançar, você precisa delegar, mas você não precisa pagar ali, contratar naquele salário de fome, desvalorizando a pessoa, a pessoa ficando ali exacerbada de trabalho, e ganhando pouco, você tem que dar uma perspectiva para ela. Tem como você contratar, e você dar uma perspectiva, por exemplo, eu tenho um advogado que começou ganhando um salário X, e hoje essa pessoa já ganha muito mais do que ela ganhava comigo inicialmente, então você consegue fazer dentro do seu próprio escritório, um plano de carreira, para que esse advogado cresça dentro do seu próprio escritório, e que ele se sinta motivado, se sinta valorizado, então a galera que está comigo, está comigo, está comigo desde o começo, tem um advogado que está comigo, desde quando eu comecei, e essa galera está, sabe, eu não tenho uma rotatividade para trocar um advogado, porque a galera que entra no escritório, não quer sair, quer ficar, porque eu busco, eu quero ganhar, mas eu quero que quem está comigo, cresça junto comigo, eu quero que a pessoa ganhe também, não é uma vida de mão dupla, eu vou ganhar, mas ela vai ganhar também, está entendendo? Então é possível você fazer, você estruturar a equipe, para que você faça como o Robbins falou, você tem uma liberdade, eu não viajei para fora do país, várias vezes igual o Robbins, até porque meu Diego não dá ainda, mas eu ia até falar isso, eu fiquei feliz para caramba, quando eu estava assistindo os stories, e vi você no Chile, eu fiquei muito feliz, por conhecer a sua história, saber das dificuldades que você passou, e eu vendo ali você, pô, viajando ali, se esbaldando lá na neve, zufruindo, o cara, eu fiquei muito feliz, cara. Não, foi um, esse ano, graças a Deus, eu viajei bastante, esse ano eu tive a oportunidade de passar a Réveillon no Rio de Janeiro, conheci Balneau, que eu boiou, conheci Brumenau, conheci Santiago no Chile, conheci São Paulo. Tu passou a Réveillon no Rio, não falou comigo? Você não estava aqui, você estava em Nova York. É verdade, 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 o meu irmão foi, cara, esse miserável veio aqui, ele não falou comigo. Pois é, mas, é verdade, verdade. Meu dinheiro só deu para chegar, ele foi mais humilde, foi passar o Réveillon em Nova York. Foi obrigado, foi obrigado. Então, esse ano, eu viajei bastante, né, no final do mês, agora a gente vai estar no Enche, junto, com o Rópez Salvador também, então, por que eu consegui viajar? Primeiro, porque a gente consegue formar a equipe, você consegue delegar, está alinhado o escritório, então, a equipe, graças a Deus, ela está bem alinhada, e eu consigo viajar, e essas pessoas conseguem desenvolver o trabalho bem. E também, hoje, graças ao digital, então, apesar de eu estar viajando, aonde eu vou, eu carrego o meu notebook comigo, o meu token comigo. é de lei. O notebook, o token, ele não, é meu parceiro de viagem, não tem onde correr, eu posso ir para o Chile, posso ir para qualquer país, ele vai comigo junto. Então, de onde eu estiver, eu consigo trabalhar. Obviamente, às vezes, você não vai conseguir fazer a petição, mas você consegue delegar a função para alguém dessa equipe, para que possa orientar, orientar para essa pessoa fazer. Então, a gente tem uma equipe bem capacitada, e de onde eu estiver, eu consigo fazer, delegar esse tipo de função, orientar e essa pessoa fazer, fazer bem. É sensacional. De lá de Rio Grande, até o Rio de Janeiro, até ontem, na verdade, eu estava falando com o Robert, eu consegui fechar três contratos. Um dos contratos, eu atendi, pagou toda a viagem, pagou a viagem, eu atendi na piscina, contrato de oito mil reais. Eu atendi na piscina, parece piada, eu estava na piscina, eu, minha mulher, tocou o telefone, caiu o telefone de uma dessas, dessas formas que a gente prospecta, caiu no telefone, direito imobiliário. aquele contrato redondinho, aquela situação redondinha, contrato de, questão de compra e venda, precisa daquele do diligência, precisa daquele acompanhamento, contrato bom, compra e venda boa, caiu redondinho ali, fiz o atendimento, já encaminhei a documentação, as coisas começam. Então, e no caminho de Rio Grande para Porto Alegre, que eu fui de carro, no caminho, eu fechei mais um contrato, a pessoa falou comigo, por mensagem, já era minha cliente de uma outra situação, então já tinha a questão da confiança, por mensagem, por isso que eu falo, já tinha essa relação de confiança, porque eu evito por mensagem, o Robert fala, mensagem em última análise, em última circunstância, era o caso. E aí, só nas paradas, parei no posto de gasolina, não mandou mensagem e respondi, parei no primeiro parador, na viagem, contrato fechado, cheguei em Porto Alegre, o Pix estava na conta. Não, e você viajando, se você consegue utilizar as técnicas, técnicas corretas no meio digital, você consegue captar cliente. Ontem mesmo, aconteceu o problema comigo mesmo. Eu comi, comi, o Robert ainda brincou, você pensaria de advogado aí, eu estou aí. Já começou a produzir provas. Já comecei, a viagem já, o meu vô atrasou, a companhia não me deu suporte nenhum, o atraso foi de 5 horas de relógio, a gente sabe que deveria ter direito à alimentação, eu estou resumindo, a companhia aérea não me deu nada, tive que arcar com o meu bolso, e aqui eu li gerou conteúdo, eu postei no meu story, e teve gente que teve o mesmo problema que eu na semana passada, me chamando story, então eu já captei cliente dentro do, viajando, pessoas que tiveram também problema com cancelamento de voo. E digo mais, teve um voo comigo, em 2020, se não me engano, não lembro, mas foi em 2020, foi em 2020. Eu voltei de Salvador, e era para pousar em Lielson, não pousou em Lielson, por conta da questão climática, estava chovendo muito, era um porto pequeno, não consegue pousar lá. Voltando para Salvador, tentou voltar para Lielson de novo, conseguiu pousar, pousamos em Porto Seguro. Resumindo, era para chegar às 7 horas da manhã em Lielson, fomos chegar às 17 horas em Lielson, pousou em Porto, de Porto de ônibus. Não deu suporte nenhum, nada. E fui juntando, baixou de prova, e dentro desse próprio voo, eu captei nada a mais na Nome, que 15 clientes. Olha que legal. 15 clientes dentro desse voo. 15. E aproveitando as oportunidades. 15 clientes. Então é isso, a oportunidade de passar na ação, a gente tem que aproveitar. E dessas 15 ações, eu ganhei as 15. Que legal. E o dinheiro que eu comprei meu carro em 2020, foi o dinheiro das 15 ações. Então, aí eu brinco, esse carro aqui foi da Azul. Azul, é isso que era. É isso, cara. E aquela questão, você é advogado em tudo quanto é lugar. As oportunidades estão em todos os lugares. Eu sempre bato isso daí pra vocês. Por exemplo, quando eu vou viajar, qualquer lugar durante a semana, eu tô de terno e gravata. Por quê? Você tá, por exemplo, acontece uma situação, tem dois advogados, um tá de terno e gravata, o outro não tá. Imagina que dois se manifestam. Quem que a galera vai dar mais atenção? É aquele negócio, né, Rob? Eu já atendi cliente, eu vou chegar na loja americana, ele tá na fila, o cara me vê que tá indo gravata, me tira uma dúvida, e essa dúvida acaba gerando um contrato em momento posterior. E aí, o que é que eu vejo de erro de alguns advogados? Ah, não sou atendido no meu escritório, advogado tem que cobrar consulta, porque a consulta também tem que cobrar. Ele é polêmico. Eu não sou contra em cobrar consulta, mas eu vou te... A técnica que eu tiro no meu escritório é a seguinte, cliente de usado especial, o ticket médio, hoje lá tá gerando em média de mil reais. Então, eu não vou cobrar 300 reais de consulta de um cliente que eu vou ganhar mil reais dele, porque não compensa. Eu vou botar o cliente pra correr, o cliente não vai me contratar. Então, o que é que eu prefiro? Eu prefiro não cobrar a consulta e cobrar um valor maior no êxito, por exemplo, o mínimo, já o ministro lá cobrou 30, mas eu consigo fechar lá, 90% dos meus contratos são 50%. Aí 50%, então eu consigo fechar no valor maior. E aí eu ganho mais no final. E aí eu cobro consulta em qual sentido, por exemplo, uma ação dessa aí, que a gente tava conversando. A gente vai ter que cobrar de um noelos ali, sei lá, 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, 500 mil, igual o Rodrigo cobrou. Um tipo de ação desse aí, eu acabo cobrando consulta. Digo por quê? Porque se o cara não vai ter 300 reais pra me pagar de consulta, ele não vai ter 15 mil pra me pagar de um noelos. Exatamente. Então, a lógica é essa. Então, quando eu cobro a consulta desse cliente que eu vou ter que cobrar um valor maior no final, eu já elimino logo ele de cara, se ele é só curioso e quer só fazer uma consulta e não vai me contratar depois. Então, se ele vai me, se eu vou ter que cobrar 15 mil no final, nada mais justo do que ele ter pelo menos 300, 200 reais pra me pagar de consulta. A lógica é essa. Então, numa ação que eu vou ter que cobrar um valor maior, principalmente aquelas ações que eu cobro logo pra dar entrada na ação, eu tenho que cobrar a consulta. Agora, essa ação de juizado, eu nunca cobro consulta de ação de juizado. Até porque é aquele atendimento, existem atendimentos a gente até tava conversando isso daí ontem no carro e eu sou crítico de uma campanha que às vezes algumas seccionais da UAB fazem, de dar uma plaquinha pro advogado, pro advogado botar a plaquinha no escritório e essa plaquinha diz o seguinte, aqui se cobra consulta. Irmão, o que você tá fazendo é fechando a porta na cara do teu cliente. O cliente olha aquilo ali e você acha que valorizou a minha advocacia. Você valoriza a sua advocacia através da postura. e infelizmente essas decisões às vezes de plaquinha, de não sei o que que dá pro advogado e a UAB joga uma grana fora fazendo essas benditas placas pro cara colocar na porta ou na mesa e quem tá ali capitaneando isso daí e entregando pros advogados, ele acha que tá fazendo uma coisa boa. Eu sei que a intenção é boa, mas essa pessoa não entende nada de marketing. Ela não entende nada de venda, de relacionamento e o que ela tá fazendo é com que esses advogados dêem um tiro no pé porque senão começa a virar inimigo do cliente. Aí essa situação, ali você tá numa oportunidade e tá num voo. Ele fechou ali 15 contratos num voo. Imagina se ele fosse cobre mentalidade. Não, aqui se cobra consulta. Ó, gente, tem uma questão aqui, eu só posso ajudar você. Não, mas ó, tem que me pagar a consulta. Provavelmente não teria fechado nenhum contrato. E é muito isso que o Emerson falou. Eu não sou contra cobrar consulta, você tem que saber qual o momento correto. Imagina que você tem um sujeito que ele comprou um celular da Motorola, valor de R$ 1.300. Nem sei se esse celular desexiste, celular de R$ 1.300 da Motorola, mas enfim. E aí ele comprou esse aparelho, o cara ganha um salário mínimo, o aparelho deu problema, a Motorola não resolveu, tu vai cobrar R$ 300 de consulta dele? É isso, é você saber aproveitar a oportunidade. Ó, Robson, lá na Bahia, na região de vocês, não tem. Tem uma festa bem famosa chamada São João. É feriado inclusive no Nordeste todo por conta dessa festa. E aí o que acontece, eu fui para uma festa dessa numa cidade chamada Bico, uma cidade bem pequena e é uma cidade que tem 20 mil habitantes, mas quando essa festa, a festa dá mais ou menos umas 30 mil pessoas. Sim. Então é uma cidade mais que dobra de tamanho durante a festa. Legal. Porque o povo vai tudo para o interior e toca várias bandas grandes. Safadão, essas bandas de todas as atualidades e toca lá. E aí o que acontece, nessa festa tinha anunciado várias bandas e quando chegou no dia da festa, três bandas grandes simplesmente não folam. Caramba. Não folam. E o que acontece, eu fui para a festa, aí eu fiz um post, fiz um post sobre, e aí eu já voltei, eu saí da festa e já fiz algum post. E postei tipo, você também foi para tal festa? Confere aqui. E aí passei a dica, esse post, ele viralizou, deu mais de 1.360 compartilhamento. Legal. totalmente orgânico, tá? Não teve ... Deixa eu verificar aqui. Saiu, saiu. Auditoria. Aqui. Olha aí, quantos compartilhamentos, quantos contigo já deu? Ué, 1.367 compartilhamentos, 94 salvamentos, 141 comentários, de forma 100% orgânica, e do seu perfil você tem, deixa eu ver aqui, 7.383 seguidores. Excelente resultado. Esse post aqui me gerou mais de 50 processos e uma boa parte a gente teve êxito, porque a gente conseguiu o reembolso do ingresso, pago pela pessoa e alguns juizados a gente conseguiu também a organização fundamental. Legal. Então, seguinte o quê? Você é saber a oportunidade, porque eu estava no momento ali, eu vi que houve uma falha na prestação de serviço, que prometeram uma banda e não entregaram. Obviamente, só essas três bandas que não tocaram, dá mais ou menos uns meio milhão de reais. Foram três bandas grandes. Então eu falei, poxa, o consumidor está sendo realizado aqui. Sim. E a gente entrou com a ação, então, quer dizer, eu fui para me divertir e voltei com 50 ações. E essas ações já geraram resultado? Sim, estão gerando até hoje. Qual a perspectiva de honorário? dessas 50 ações? Esse tipo de ação a gente está conseguindo em média o dano material, que é o reembolso, e depende muito de cada juizado. Sim, sim. A média está sendo de 2 mil a 5 mil reais. Legal. Então, vamos lá de 2 mil e 5 mil reais, vamos pegar uma média ali de, fazer uma média ali de 3 mil reais de danos morais. Se você colocar ali versus 30... 50% eu cobro, 1.500 reais cada média. 50%, olha só. Porque é uma ação de risco, então as pessoas entram meio que a... 75 mil. É ali que levando em consideração às vezes algum juiz que venha a não condenar em danos morais, a gente está falando no mínimo... É porque obviamente a gente não vai ganhar todos, então se eu botar 1.500, a minha média na verdade acaba sendo 1 mil reais. A gente vai falar aqui no mínimo de 50 mil reais. O que não é ruim, porque se você levar em consideração são 50 ações, mas são 50 ações que você vai te usar a mesma coisa. O argumento é o mesmo. E aí eu volto para aquela questão do advogado que quer viver de status. Status não paga a conta. Eu não sei por que criaram na advocacia essa questão do o advogado de juizado especial cível não é valorizado. Cara, grana é grana. Entendeu? Dinheiro é dinheiro. Juizado especial cível você tem que fazer volume. E é fácil, né? De fazer volume de ações. Claro, se você trabalhar, não vai cair do céu. Se aplicar ali e fizer a estratégia correta. Então você tem vários caminhos para poder seguir. Assim como o William. O William, ele já é outra área de atuação. Atuou bastante na área imobiliária, né William? E o William atende poucos clientes que trazem o faturamento muito alto, muito grande para ele. Igual a situação aqui do Rodrigo. E uma demanda foi demanda de família? Demanda de família. Demanda de família. Essa uma demanda trouxe para você 500 mil reais de honorários. Hoje, quais são as demandas que você mais atende lá no seu escritório? Então, conforme os doutores também fazem, Robert, eu atuo mais na área de família, em sucessões, em direito imobiliário, mas eu não deixo o dinheiro na mesa. Chegou a juizado especial, que também tem um ponto muito importante que o pessoal não quer pegar o juizado porque quer aquele dinheiro na hora. O pessoal não quer fazer essa questão do volume. Sim, sim. Eu não deixo passar. Eu sei fazer o serviço. você não tem a visão de empreendedor. Às vezes é melhor você... Você consegue... Tem um dinheiro na hora porque tem que cobrar consulta, não vou conseguir cobrar. cara, você quer cobrar a consulta, cobra a consulta no final do processo, não tem problema. Você quer cobrar 30%, mas a consulta no final do contrato, tem colegas que fazem isso e é totalmente permitido pelo AB. Então, você pode fazer dessa forma também. Ou você pode simplesmente não cobrar a consulta, cobrar 50%, cobra um valor a mais. E se você consegue utilizar técnicas de vendas, 50% o cliente fecha com você e sai achando que foi muito barato porque ele sai com aquilo na cabeça. Poxa, o advogado vai ter um trabalho das horas e eu só vou pagar ele se ele ganhar. Se ele não ganhar, eu não pago nada. Então, para ele está ótimo. Sim, exatamente. Para ele já é uma vantagem, muito grande. E aí, essa vantagem, se o cara você cobra no ex, o cliente é um cliente que ele te cobra menos. Se você cobra um valor para dar entrada, cara, esse cara vai te mandar mensagem toda semana porque ele pagou e ele quer o resultado. Sim, é aquela situação. Você não cobrou do cara para poder ajuizar a ação, lógico. Tem que ser uma ação de êxito. Tem ações que não tem como você não cobrar. Você não faz uma ação de usucapião sem cobrar do cara no início. Não existe isso. Agora, se você cobrar, às vezes, tem advogado que faz isso. Ah, vou cobrar 50 reais porque, cara, tem um pensamento maior. Se você cobra 50 reais desse cara no início, ele vai ter a sensação, paguei, paguei e quero o meu resultado. É aquela coisa do consumidor, paguei e quero, quero receber e é isso e aquilo. Então, realmente, é melhor você criar essa situação para o cliente. E tem formas de você, às vezes, de você aumentar o teu percentual. Uma das técnicas que você pode utilizar é o seguinte, você cobra do cara o valor do início para poder ajuizar mais 30%. Mas você dá outra alternativa para ele. Vamos fazer o seguinte, você vê que o cara não está fechando, não tem uma condição bacana, eu vou te ajudar. Ao invés de eu cobrar para você esse valor aqui no início, como eu acredito na sua demanda, acredito na sua ação, eu vou cobrar 50% no final. Você não tem que me pagar nada no início. Tudo bem? O cara fecha. O cara topa. Se você utiliza técnicas de vendas, você consegue, você mostra para ele o trabalho que você vai ter, você demonstra para ele, eu vou ter que dar entrada na ação, eu vou ter que fazer manifestação, o processo vai ter recurso, se houver recurso, eu vou ter que contrarrazoar, se a gente perder o processo, eu vou ter que fazer recurso nominado, eu vou ter que fazer a sustentação lá no TJ. Aí você mostra tanta coisa que você vai ter que fazer dentro do processo, o cara fala, puta que paga, 50% é pagar demais. O cara pensa, não vou pagar nada para ele poder, ele está assumindo o risco junto comigo. Exato. E aí ele bota na cabeça, geralmente, isso não é, aí já não é venda, é coisa que eu faço de fato. Eu trago o problema do meu cliente como se fosse meu. Então, independente dele me pagar 30 ou 50, eu vou dar o meu melhor para poder resolver o problema dele. Então, eu sempre deixo muito claro para ele, para ter certeza que a gente vai dar o problema, primeiro, que a gente quer ganhar o dinheiro, óbvio, e segundo, porque eu quero ter essa sensação do meu cliente e o índice de cliente que volta a ter um problema muito posterior e me procura, é muito grande. Então, eu costumo dizer que quem tem cliente é rei. Então, se você tem cliente e você consegue voltar a vender para aquele mesmo cliente, você está fazendo o seu serviço da maneira correta. E se aquele cliente e o seu melhor vendedor, sabe quem é? O seu melhor vendedor é o seu próprio cliente. É, total. É o seu próprio cliente, porque ele chega ali para outra pessoa e fala, cara, contratei o Rodrigo, contratei o Robich, eu tive um resultado muito bacana, resolveu, muito atencioso, ele te vende, ele te vende sem você, não precisa falar nada e esse é o melhor resultado, porque, e aí a pessoa que vai em seguida, indicado por esse cliente, ele já vai para ele contratar. Ele já chega pronto, né? Ele já chega pronto. Não tem objeção sobre o que você é bom ou não. E da mesma forma pode acontecer ao contrário também, se você prestar o serviço ruim, esse cara vai te queimar também. Vai. Ele vai te queimar e você vai deixar de ter um dia que você pode ganhar um valor bacana lá na frente, porque um outro cliente seu teve uma experiência negativa e infelizmente acabou não te contratando por conta disso. Tem duas coisas que eu faço na minha advocacia, que para mim, no começo fez toda a diferença e ajudou muito a construir o meu nome, que é a transparência absoluta com o cliente. O cliente não sai do meu escritório achando que a causa é ganho. Eu quebro tudo isso no começo. Ele sai sabendo dos riscos, mas confiante no meu trabalho, porque ele sabe o que eu vou fazer. O entrega é o melhor. O Robert fala sobre isso. Faz o cliente vivenciar aquele processo, aquela liminar, aquela ostentação oral, aquele despacho com o juiz, aquele despacho com o desembargador. Exato. Eu deixo isso muito claro. Lá no meu escritório eu tenho uma pasta quando eu dou entrada e geralmente o que eu mando nessa pasta? Eu mando a cópia do contrato, cópia da procuração, cópia do protocolo do processo e eu mando uma carta boas-vindas para ele. Boa. Exatamente. E o pessoal às vezes fica raivoso, né, cara? Fica sentido com o cliente quando o cliente pede o número do processo. Cara, nós somos apenas procuradores dos nossos clientes. Cara, é o processo do cliente. Eu penso assim de falar, o processo é do cliente, né? O processo é dele. Exato. E digo mais, então a gente trabalha sempre o trastornamento e ele tem a pasta dele. No final do processo, quando é cliente presencial, eu faço questão que ele vai no meu escritório, eu dou uma carta de agradecimento para ele, imprimo o valor do valor do Pix que eu fiz para ele, que é referente a parte dele e ainda dou um brinde para ele. Legal. Então, um bônus. O cara ganha um bônus, ele não sai nem que... Cara, e como eu fico feliz... Eu faço uma caneca personalizada com o nome do cliente e dou para ele. E cadê a minha caneca? Você recebeu a caneca? Não recebeu a caneca nenhuma. Porque foi algo que ele aprendeu ali na mentoria sobre essa questão do kit boas-vindas, de despedir, de enviar uma carta, de enviar essas informações para o cliente. É questão de experiência. Se você proporciona uma experiência positiva para o seu cliente, ele vai sair daí te vendendo. E aí, um exemplo muito claro, você tem essa experiência. Vocês que viajam muito, você vai saber. Viaja na Latão, na Gol, e vai viajar de azul para você ver a experiência. Totalmente diferente. A experiência é outra. A experiência que a azul te proporciona, você tem um funezinho, uma comida melhor, mas a experiência é outra. Então, quando você chega no meu instrutório, quer uma água, um café, um suco, uma Coca-Cola. Outra situação também, doutor Cerveja, às vezes não é só pensar em faturar, faturar, faturar. Igual o Robert falou, poxa, eu estou falando com pessoas, o que eu puder ajudar, isso aí retorna. Retorna. E eu vou te falar o que aconteceu. Já aconteceu daqui também o cliente e não fechar porque de fato a situação dele não cabia ação. Infelizmente, a situação não cabia ação. Não tem como te ajudar nesse caso aqui. Mas eu proporcionei para uma experiência tão bacana que o cara sai do meu escritório feliz e esse cara foi e me vendeu para outro cliente. Exatamente. Isso acontece para caramba. Chegar lá no escritório, pessoa simples, eu quero alugar um cantinho que tem lá na minha casa, 300 reais mensais, isso que eu quero fazer um contratinho. Aí você pensa, poxa, vai alugar por 300 reais. O que eu vou cobrar desse cara? Quanto você vai cobrar de 50 reais? Vai te deixar mais rico? Não vai. Então você pensa, meu amigo, peraí, você vai lá, ajuda o cara, esse cara te traz 5, 10 clientes aí. Exato. A experiência do cliente é tudo, então quando o cliente vai no seu escritório, você tem que levar a melhor experiência para ele. Agora em dezembro eu estou gravando um módulo lá nos Estados Unidos, lá na Disney, que é sobre o método Disney aplicado à advocacia. Vocês que fazem parte da mentoria Black, vocês vão ter acesso, mesmo os alunos de turmas anteriores, vão ter acesso a esse upgrade que eu vou fazer dentro da mentoria Black. e isso é muito legal porque é a experiência, a jornada do cliente dentro do seu escritório, ela tem que ser uma jornada muito boa do início ao fim. Uma grande crítica que existe hoje é daquele cliente que ele entra no escritório, que ele é muito bem tratado até assinar o contrato e fazer o Pix. depois disso, o cara jogado para escanteia, tratar de qualquer forma, é maltratado e na advocacia, não sei se vocês percebem, quando você conversa com alguns advogados, vê ali grupo de OAB, parece que existe uma raiva contra o cliente, sendo que é o cliente que constrói a nossa advocacia. Essa questão da experiência mesmo que o Emerson falou referente ao voo, você voar de azul, realmente o serviço é infinitamente melhor. Agora, o seguinte, em voos nacionais, porque eu fiz um voo internacional com a azul, e eu me decepcionei. Por quê? Porque ali o comparativo foi com a American Airlines, foi com a Delta, foi com outras companhias aéreas. Agora, dentro do Brasil, então é algo que para o exterior eles têm que melhorar, porque a experiência do cliente para o exterior não está muito legal. Agora, aqui dentro está funcionando. É o exemplo que eu dou do refrigerante. Você vai na... Está voando de Gol. Quando você está voando de Gol, você fala para a aeromoça, eu quero uma Coca-Cola. Se você estiver no meio da aeronave, você vai ser um dos últimos a ser servido. A Coca-Cola já está aberta a quase meia hora. Ou seja, aquele melhor gás ali do refrigerante já foi embora. Ela vai te dar um copo de 150 ml, vai colocar dois cubos de gelo gigantesco e vai colocar a Coca-Cola e ainda não vai encher tudo porque vai dar aquela espuma depois que abaixar, meu irmão, é meio copo. É isso que acontece. Agora, vai voar de azul. Almoço simpático, eu chego para você, o que o senhor deseja. Eu quero uma Coca-Cola. Ela vai lá e te entrega a tua latinha. Se você quiser duas latinhas, ela te dá. Se você quiser pegar a latinha e guardar no bolso, guardar na mochila e levar para casa, você pode levar. Então, aquela sensação de pertencimento, de ganhei algo. É aquela questão do brinde. Quem é que não gosta de ganhar um brinde? De ganhar um mimozinho, ganhar alguma coisa. E isso eu falo em relação às vezes ao escritório. Eu estive agora em Teresina para poder ministrar uma palestra e eu fui no escritório de um ex-aluno meu. Ele montou um escritório bonito para caramba. Era muito legal. Investiu uma grana. O cara ganhou corpo ali na cidade de Teresina. É referência. Só que ele cometeu ali um pecado capital. Vocês sabem que comigo é isso. É sem tola de gelada. Eu pego, chego ali e falo para vocês numa boa. E eu virei para ele e falei, meu irmão, vem cá. Some com essa merda aqui, cara. Tu está estragando o teu escritório. O cara montou um escritório bonito para caramba, mas quando a pessoa entra no corredor tem um galão de água. É diferente a experiência do cliente. De ele entrar no seu escritório e você pede isso para ele. Se eu quero uma água, aí você pega aquele copinho de plástico de 200 ml, enche o copinho de plástico, o galão de água fazendo glup, 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 glup. E você dá para o cliente. Isso daí não tem valor. Qualquer pessoa faz. Agora, o seu cliente quer uma água? Você quer uma água com gás ou sem gás? Dependendo do cliente. Tem preferência por água? Gosta de água com gás? Ah, ó. Já provou água italiana? Vou colocar aqui para você poder provar água italiana. E aí você abre ali para ele uma pelegrina. que no contrato, cara, isso daí se paga, se paga muito. A experiência do cliente é totalmente diferente. Ele sai do escritório e fala, cara, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Nem minha mãe me trata assim. É o gatilho da reciprocidade, né? Se você proporciona uma experiência bacana, o cliente vai ficar grato a você e a probabilidade dele fechar o contrato com você aumenta bastante. porque isso é uma coisa entre aspas simples. Sim. Mas que de 10 escritórios 9 não faz. Sim. Entendeu? E é bíblico, né? É bíblico. Entrega mais do que é pedido. É bíblico. Então, coisa, se você entrega além do que o seu cliente está esperando, você vai gerar uma experiência positiva. Quando eu chego no final do processo, eu pago ele, ele está satisfeito. Eu venho de lá para cá e dou uma caneca com o nome dele, ele ganhou algo que ele nem esperava. Uma coisa tão simples custa 20 reais uma caneca para mim. 20 reais. Sem contar que ele vai olhar aquela caneca. Pô, 20 reais. Por causa de 20 reais eu ganhei um... Quanto é que custa 20... Quanto é que você ganhou e se meu cliente... Você vai lembrar de você. Bota que você ganha mil reais um ticket baixo em juizado especial. Mil reais. 20 reais é 2% da ação, poxa. Eu não posso pegar 2% e dar para o cliente? Sim. Está entendendo? É um investimento que você faz na sua advocacia, na sua carreira. E gente, para irmos aqui para a reta final aqui do nosso podcast. Rodrigo, qual o conselho que você deixa para o advogado que está em casa, que está nos assistindo, a galera que está dando os primeiros passos. Então, às vezes, está meio apertado ainda. Meu irmão, eu assim, por experiência própria, eu digo para o advogado que ele está iniciando que primeiramente tem que ter um preparo. Porque a faculdade, como eu disse lá no início aqui da nossa reunião, ela não te prepara para o mercado. Então, ela tem que fazer um treinamento. E mais que fazer o treinamento, ela tem que pôr em prática. Dia após dia. eu chegava a treinar gatilhos mentais em uma conversa lá de churrasco com o pessoal. Eu ficava treinando gatilho mental da história e eu via que funcionava. Então, assim, você não está tendo resultados hoje, não vive da sua advocacia, saiba que existe a possibilidade de você estar vivendo a sua advocacia desde que você esteja disposto a fazer por isso. Então, se prepara, aplica e o resultado vem. Rodrigo, para você, como é que foi essa decisão de investir nos meus treinamentos? Porque você não me conhecia, tem oferta para caramba na internet, você fica com medo de comprar um treinamento, você dá um tiro errado ali se realmente é bom, se não é? Então, assim, você vê, eu olho lá, o sujeito lá do Rio de Janeiro, nunca vi na minha vida, fala que vende curso, será que vende, será que é bom, será que... Não sabia nada da vida desse cara. Aí, eu pego e falo assim, vou começar a assistir o canal, é o advogado que tem o canal, e ali, na tua palestra, eu me identifiquei com você, que ali eu vi verdade em você, Robert, ali eu vi, foi até uma palestra que eu comentei ontem com você, que estava tua mãe, tua irmã presente, eu vi ali que você era um cara, poxa, um cara família. Aquilo me conectou com você. A partir dali, eu comecei a fazer os treinamentos e até ontem, eu acabei esquecendo de fazer a relação, mas eu acho que eu já fiz todos os treinamentos. Já fez todos. O Emerson também, eu acho que já fez todos, né? Sim, sim. Todos os meus treinamentos. E aqui, Robert, hoje te conhecendo pessoalmente, mas antes mesmo de te conhecer pessoalmente, as pessoas me mandavam mensagem no Instagram, lá no Facebook, perguntando, e eu sempre, agora mais ainda, eu vou falar, cara, o Robert é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, justa, e sempre vai entregar mais do que ele está te prometendo aí. Só que depende de você também. Sim, verdade. E para você, Emerson, o que você deixa de mensagem para essa galera que está na luta, que está na batalha, vai agora para o ano de 2023, cheio de sonhos? Cara, eu reitero as palavras de Rodrigo, que depende, depende da gente mesmo, sim. O que o Robert passa durante o curso, com certeza, é um método que funciona. Isso aí, a gente, todos nós aqui, eu, o Robert Schwieger, é prova disso. mas o que vai definir o sucesso e o fracasso é o seu comprometimento, o quanto você se dedica naquilo que você quer fazer. Então, se você se dedica no que você quer fazer, não seja não só na advocacia, nem em tudo que a gente faz na nossa vida. Se você se dedica, você dá o seu melhor, você tende a ter um resultado, um sucesso. Então, o método já existe, o Robert passa, o método funciona, o método é bem traçado. Então, se você conseguir aplicar esse método, você vai dar certo. Como o Robert perguntou, como é que você me conheceu? Eu acho que, eu vi através do YouTube, mas, para mim, em primeiro lugar, foi Deus. Foi Deus. E Deus faz coisas na nossa vida que a gente não espera. E para mim, quem colocou você na minha vida foi Deus. Porque, primeiro que, eu não acessava tanto o YouTube. Sim, sim. E aí, um dia que eu acesse o YouTube, eu encontrei esse cara aí. Não é possível. Entendeu? E logo em seguida, esse cara virou o meu mentor e hoje é mais que o mentor. Hoje é meu amigo. Entendeu? Porque a relação que a gente construiu hoje é de amizade, de parceria. Então, é um cara que eu admiro, é um cara que tem método e que o método funciona. Então, quem colocou você na minha vida, com certeza foi Deus e só teu mesmo a agradecer. Obrigado, meu irmão. Fico feliz aí pelas palavras, pelo carinho de todos vocês. E realmente é isso, né, cara? A gente constrói a relação de amizade. O jantar ontem, pô, foi gostoso pra caramba, né, cara? Foi muito legal esse momento que nós tivemos ali juntos, né? E a gente acaba ganhando, né, essas amizades, parcerias dentro desses grupos. Eu digo que o advogado, ele não pode ser o lobo solitário, né? O lobo solitário é algo muito triste, muito pequeno, te engessa, né? Não explora o máximo do seu potencial. Então, sempre quando nós estamos conectados com pessoas que possuem o mesmo propósito, a gente tende a decolar e ainda mais alto. Até mesmo, por exemplo, eu tenho essa amizade, caminho junto com vocês, porque a gente está ali conectado com aquele mesmo padrão, eu não tenho que ficar puxando nenhum de vocês, ficar, pô, vai lá, cara, faz isso daqui, não, você já sabe o caminho, já sabe o que tem que fazer, são batalhadores pra caramba, eu estou construindo aí a própria história de uma maneira fantástica, então é procurar pessoas dessa, que tem o mesmo pensamento pra poder caminhar junto contigo. E se você tem, tem a pessoa que te dá o método de onde você quer chegar, cara, você economiza mil anos luz, eu, foi dito aqui, eu comecei, eu tinha 100 processos a minha advocacia toda, toda, depois o Robson passou 100 processos pra mim em um mês, sim, em um mês, então, cara, se eu tivesse utilizado esse método desde quando eu iniciei a minha advocacia, hoje com certeza eu estaria muito melhor, aham, mas, é aquele negócio, tudo é no tempo de Deus, é acontecendo no momento certo, então, verdade, e tu tá quantos anos, cara? De idade? É, 28 com cara de 20, pô, tem uma estrada ainda pela frente pra poder construir a advocacia, eu tenho certeza que você vai, hoje você já é referência ali na sua cidade e também em toda a região, sim, na minha região a gente já tem estrutura em duas cidades, Camacan e Canaveras que é uma cidade um pouquinho maior de 40 mil habitantes, mas, Itabuna que é a cidade eu formei, tem pouco mais de 200 mil habitantes, eu já tenho bastante clientes e as pessoas sempre me perguntam, mas você vai abrir seu trabalho aqui quanto? Então, eu comecei na cidade pequena, mas ele conseguiu, desde a cidade pequena, ele conseguiu ganhar o nome na região toda. É, agora é só questão de tempo pra você ganhar toda a Bahia e todo o Brasil. E William, suas palavras finais aí pra galera que tá em casa, que tá nessa luta, nessa batalha, que tá sonhando em viver da advocacia. Quando a gente tá começando, a gente acredita pouco na gente. É até difícil aí eu poder falar alguma coisa que os colegas aqui já não falaram, mas a gente não acredita muito. Não acredita que a advocacia pode dar certo, não acredita que a gente vai dar certo, só que eu sempre estudei muito. Como eu disse, eu criei a medicina no começo, depois eu mudei a rota, mas eu sempre estudei muito. Isso foi uma constante que me manteve num nível bom até hoje. Então, eu já fui o mais inexperiente, o com menos experiência dentro de uma sala de audiência, dentro de uma atividade de trabalho. mas eu nunca fui o menos eficiente. Eu nunca fui o mais despreparado. Então, eu posso não saber, não ter a experiência daquilo ali ainda. Hoje, já tem, graças a Deus, poucas coisas que eu tenho ainda essa inexperiência. Mas eu nunca fui despreparado. Então, eu sempre me preparei muito bem. Pra advocacia, eu não sabia que tinha essa forma também de trabalhar. Quando eu aprendi o método, quando eu aprendi como fazer, como traçar essa estabilidade entre aspas pra advocacia, quando eu vi que isso dava certo, eu comecei a acreditar ainda mais em mim e ali ninguém mais me parou. Então, a gente começa a virar. Então, quando a gente tá começando, pro colega aí que é jovem advogado, que a gente tá começando, a gente tem que acreditar no nosso trabalho e a gente tem que se preparar pra entregar o melhor possível pro nosso cliente. O resto vai acontecendo. O resto, as técnicas, a gente vai aplicando e vai acontecendo e a máquina vai acontecer. vai girar. Mas eu acho que é isso. Se preparar é fundamental. Não pode parar de estudar nunca. Os colegas aqui tem certeza que estudam demais. Tem que estudar sempre. Estudar a parte jurídica e a parte extrajurídica que a gente precisa saber também. Bacana. Então, gente, vocês viram aqui nesse episódio três grandes exemplos de advogados, vamos dizer, jovens advogados que estão obtendo resultados fantásticos na advocacia que às vezes a gente com 20, 30, 40 anos de advocacia não conseguem obter. Por quê? Porque existe uma metodologia, existem as ferramentas e, obviamente, trabalho duro. Por quê? Não é fórmula mágica, não é nada que vai cair do céu. A gente vai ter que pegar, vai ter que trabalhar, vai ter que executar. Emerson, obrigado pela presença, meu irmão, pelo carinho de sempre. William, obrigado também, meu amigo. Grande Rodrigo, obrigado, meu irmão, satisfação imensa receber cada um de vocês aqui no Rio de Janeiro e vão ficando por aqui, até porque vocês querem aproveitar e devem aproveitar a cidade maravilhosa no dia de hoje. Meus amigos de casa, obrigado pela presença, por todo o carinho, se torce beijados e abraçados e, ó, me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba Robert Bezerra para nós seguirmos ainda mais juntos. Vamos aqui seguir coladinhos, seguir juntos, porque nós temos muito o que construir no ano de 2023. 2023.